Olha só, tem muitos conteúdos que eu adoraria aprofundar aqui nas redes sociais, mas, como você sabe, aqui é um ambiente de grande distração. Existem mensagens de amigas, videozinhos de dancinhas, que impede você de se concentrar até o final. Sem contar que a plataforma do Instagram e do YouTube faz restrições a assuntos muito complexos. Então, dessa forma, eu que amo falar sobre suplementação feminina, quero fazer um convite especial para você que realmente quer aprender a fazer uma rotina de suplementação que faça diferença na sua saúde e na sua longevidade. Por esse motivo, eu resolvi, numa manhã de sábado, reunir pessoas que realmente estejam interessadas em aprender suplementação feminina para o dia a dia. Será um evento exclusivo, realizado numa sala fechada, online, com vagas limitadas, onde, além de todo o conteúdo atualizado sobre suplementação, eu vou responder as suas perguntas ao vivo e online. As matrículas do lote atual já estão disponíveis, e se eu fosse você, eu corria para não perder essa oportunidade. Afinal, nós vamos aprofundar e falar tudo sobre suplementação feminina após os 35 anos. Corre, clica no link e garante a sua vaga.